Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Um abraço, meu parceiro Cris E toda a galera de Burquim Prestigindo o boizinho Puxa Alô, meu parceiro Júlio Magnata Divulgações Esse é estourado Vamos se abaixar Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, sentei algo muito lindo Se é amor Não sei, mas me levou ao paraíso Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Vem cá, me amar Vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar Vou te beijar Vem cá, me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Marcos Júnior, Sportinete e Kiko, Sportinete tamo junto, menino Com litro cheio de cano e o coração chorando E eu o boizinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Por isso que com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Clínica Tarsiana Andrade E é devido ao mais Talvez eu tô Já cumpriu o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E tem meu coração E você tá fazendo faltar E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Com litro cheio de cano e o coração chorando E eu o boizinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Luísque com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Luísque com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Luísque com cachaça e uma dor no peito E é devido ao mais Luísque com cachaça e uma dor no peito E você tá fazendo faltar E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Com litro cheio de cano e o coração chorando E é o boizinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Com litro cheio de cano e o coração chorando E é o boizinho no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Luísque com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Luísque com cachaça e uma dor no peito Devinho Novaes O baizinho Boa noite Aracaju É um prazer imenso estar aqui na abertura da Fanfim Um boizinho Puxa M10 E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Puxa menino Baby, o Novaes O baizinho Entre ser o seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E é David O paizinho do sucesso O paizinho do sucesso E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Justamente esse dia Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi 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 Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi 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 Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Me disser só oi Oi Eu vou dizer também Gritando te amo, te amo, te amo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Te vinho no mais Puxo Te vinho no mais O paizinho Repertório novo do paizinho Ao vivo em Aracaju Apertura da PN Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco roupas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Talvez alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Puxa M10 Maione cedês Lucas cedês César cedês Os morais do estado Puxa Exclusivo Luiz Henrique divulgações Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco roupas Com beijos Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Alô meu parceiro de enfeitosa Estourada Aí lembrou de mim Não teve jeito Puxa menino Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Talvez alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Será que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Minha galera do Japãozinho Um forte abraço em toda a região Puxa M10 Luiz Henrique divulgações Esse sim é moral Puxa Puxa Repertório novo tá na boca da galera Oh 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 Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver da mesma Sela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Cê deixa esse cara Relarga essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A galera da Acaxia Exclusivo Luiz Henrique divulgações Vai Oh, 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 oh É bandido esse meu coração É um prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Colar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A galera do Japãozinho, Marco Freire Um, Marco Freire, dois, Marco Freire, três Pois, oh 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 Nós somos bagunçados e repém desse pecado É bandido esse meu coração E é o boicinho da paixão Pois! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Essa vai pros casais apaixonados Puxa M10 Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Boba de a gente discutir Prefiro que cê fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas não te deixarei Vá! Divulga o país O país sim Alô meu parceiro Nito da Verdura Bom abraço meu parceiro Jay Feitosa Tamo junto menino E corre entre bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos são diferentes É isso que envolve a gente É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Não vai da gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Puxa baixinha o M10 Agora o Taracaju Só dessa vez Só dessa vez Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral O pai de a gente discutir Aos poucos vou mudando E me adaptando E me adaptando Vai! E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Não vai da gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas não te deixarei Querida de nós E ai, 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 ai Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta Agora quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copiada minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant As fotos da gente correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final Eu e você Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta E no meu bar da roupa tem sua gaveta O que eu tô pensando acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant Tanto é só tudo a gente correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final Eu e você Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Essa música vai pro meu parceiro Frank Kleber E toda a galera da equipe Os Primos Onde tudo começou no São Pedro da Capela Puxa M10 Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as médias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Eu curei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedir tudo um pouco mais E foi pra que o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Mas o não vai não estar Mplay Produções, Augusto Produções Alô Pedrinho, tamo junto meu filho Fabiano Oliveira Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedir tudo um pouco mais E foi pra que o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Com a FM a mais gostosa de ouvir Se foi sucesso Eu volto no repertório Devinho Novaes ao vivo em Aracaju A na cara que eu te quero é pra valer A na cara que eu sou louco por você Você veio pra mim fazer feliz Feliz A alma gêmea condenada até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do teu amor Se eu errei em te amar demais Me entreguei de encorpião e fui capaz Paguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou dizer Se a minha cara a metade é você Desculpa Te amo Te amo Te quero Eu te espero Comigo Um beijo Na boca Desejo de amor Te amo Te amo E é Devinho Novaes Ao vivo em Aracaju Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desvaz as balas E tudo volta pro lugar Limpe esse gosto Encole o choro Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz a boa noite toda Para logo com essa briga atua E o resultado Passa e não vai noção Um abraço Um abraço meu parceiro Mestre Gravações Alex Gravações Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E é Gravações Puxa menino Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Limpe esse gosto Limpe esse gosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Alisson C.D. Sou mora Estoura, papai O Estouradinho do Facebook Sobraram As vacas, as brigas da separação Ficaram Nos cacos, livridos e as flores no chão Se tivesse baixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês de quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Chegou que tivesse esquecido Deu nada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que a sonja Só que essa lata fora Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Um mês de quatro dias tentando Ela nada de me atender Outra bocas fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio na mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Chegou que tivesse esquecido Deu nada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai A sonja ganha essa lata fora Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Na falta de amor e carinho Cerveja, Scarloff e Devinho Pux! E ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Pra trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Pra trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Até o branco Gravações O Moral O Chimini Ela me fez Comprar um carro Logo eu camava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar No condomínio Fechado Me deu Um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais Com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão E ouvir violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Puxo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Ela me fez Vender meu gado Logo eu camava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar No condomínio Fechado Me deu um Dene de presente Falou que a potina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir borró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Ao som de Márcio Nova Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você Meu Deus Como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito A sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso aceitar O meu coração Meu coração está em pedaços Está em pedaços Forte amor Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixa Nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta Dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor E dentro do meu coração Ao som de Gaspazinho Nova Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Eu estou sozinho Foi lindo o amor E eu estou tão só Foi bonito demais Estou sozinho Foi lindo o amor E eu estou tão só Alô meu parceiro Vitor Recordes Oh paizinho Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto a mão Tá indo mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto a mão Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é da novinha que não teve dó O estoradinho do Facebook O estoradinho do Facebook Devinho Novaes O baizinho Seu juiz Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amão quase que morro Ganhei em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sucesso dos meus amigos Cristian Lima e Horácio Neto Linda canção, parceiro Me entreguei Me entreguei De corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o porte dela Do shopping que foi surreal E a criança ali no zinho Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Ganhei em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Me entreguei De corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o porte dela Do shopping que foi surreal E a criança ali no zinho Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Ganhei em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Um abraço pra toda a galera da Bahia Marcando presença Eu jurei Eu jurei Não bater na sua porta E olha eu batendo e quebrando tua promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas em cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a cor da bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa rir Porque sabe que eu vou voltar Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a cor da bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa rir Porque sabe que eu vou voltar Devinho não vai Caçom apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Eu vou beber E chorar Só não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá pros anos 90 com Zezé e Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá pros anos 90 com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Minha galera Minha galera de Alagoas Estrela C3 Jardel Daniel Perdigão E Jonas Lira Puxi menino Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Caçom apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Eu vou chorar Gasto não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá pros anos 90 com Zezé e Luciano Não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá pros anos 90 com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Puxa M10 Teve um novais Tão mudo Não tem jeito Não sei como antes qual é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poemas de amor Devinho Novais O Baizinho É o cego E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Pois saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Do dia da manhã Tomando o meu uíste Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Noite passada vi você discutindo O seu namorado parecia Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega, põe nele o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe ele Tem mais vinte mulheres Porque você não vê E você não entende por quê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não me esquece Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Por que não me esquece Se aquece em meu calor Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Oh estouradinho do Facebook E eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá paz Se não existe amor Por favor Me deixe em paz Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Revinho na paz O boicinho Sem você já não dá mais Pra segurar a solidão Você só sabe machucar Com meu pobre coração Você tá fazendo falta Não sei mais o que fazer Da minha vida Sem você Você tá fazendo falta Eu estou aqui sozinho Tentando entender Que eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Que eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá mais Se não existe amor Por favor Me deixe em paz Lutar por esse amor Legenda Adriana Zanotto